Hoje vamos fazer esse bolo de frutas amarelas, que tá com uma cara ótima e um perfume com esse maracujá, né Renata? Que delícia! Vamos te ensinar a fazer, facinho, facinho, ó. A gente vai usar pro creme de frutas amarelas, 1 quarto de xícara de chá de suco de maracujá, 1 quarto de xícara de chá de suco concentrado de manga, 2 colheres de sopa de gelatina em pó, 250 gramas de creme de ricota, 300 gramas de creme X, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de creme de leite fresco e pêssegos em calda pra rechear. Vamos lá pra calda de licor, 1 terço de xícara de chá de água, 1 terço de xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa de licor da sua preferência. Na montagem, uma massa de pandeló de 21 centímetros de diâmetro. Só isso. Fácil, né? Muito fácil. Por onde começaremos? Vamos começar dissolvendo aqui a nossa gelatina no suco? Eu sempre ensino a usar algumas receitinhas com gelatina em pó, mas o pessoal sempre fica com dúvida porque a gelatina acaba não se dissolvendo bem. Então eu tive essa ideia de dissolver a gelatina no próprio suco. Já ajuda, né? E isso faz com que não empelote depois na hora de colocar no creme. Então é uma dica bem valiosa e que dá pra adaptar em outras receitas também. Então mistura os dois sucos. Os dois sucos. Aí de repente, ah, não gosta de maracujá, não gosta de manga, sei lá, pode colocar outros sabores que combina muito. Mas esses dois ficam bem legais, né? Fica, fica muito bom. Normalmente quando a gente fala em sobremesa com frutas, a gente pensa só nas frutas vermelhas, né? Com certeza. E hoje tá tão caro, né, Kátia? Nossa Senhora, gente. Você viu o preço que tá uma mora? Sim, então. Não dá, né? Tá demais. Só se for congelada, né? Ih, vamos valorizar o produto nacional, né? Que verdade. Então ó, a gente vai dissolver aqui. A gelatina. A nossa gelatina. E outra coisa muito importante, a gente não pode aquecer muito porque senão a gente perde as propriedades da gelatina, né? Tá. Então a gente tem que aquecer aqui só pra ela amornar. O suficiente pra amornar. Isso, só pra ela derreter mesmo. Tá. Tá, vou colocar aqui nossa. E vou dar uma mexidinha aqui. Pra dissolver bem. No que amornou e dissolveu, pronto, tá pronto. Pronto, ela já tá prontinha. Aí aqui, enquanto ela vai amornando, eu vou colocar na nossa outra panela, que é a nossa caldinha básica, que serve pra molhar bolos e rechear aí qualquer tipo de... De vários sabores, né? Isso, é bem neutra, tá? Que licor que você usou aqui? Aqui eu usei aquele licorzinho de laranja que a gente encontra em qualquer mercado, né? Vou aquecer aqui também. E o licor você coloca só depois? Isso, pra não evaporar o álcool, né? É, pra não evaporar tudo, né? Isso, senão a gente fica sem aquele saborzinho. Mas caso você em casa prefira, também pode colocar junto aqui. Não tem problema, né? Ou então não pode, vai criança comer, não pode ter álcool. Isso, exatamente. Deixa a perver que sai totalmente. Ó, liguei certo, é esse aqui mesmo, né? É esse mesmo. Tá. E aqui, nessa mistura do suco com a gelatina, você deixa só... Se você quiser ficar de olho nesse aqui, eu vou misturando aqui e a gente vai passando pro próximo passo. Só até amornar, né? Isso, só até amornar e dissolver essas pelotinhas que estão aí no meio. As pelotinhas, tá. Aqui o que eu tenho? O cream cheese e o cremezinho de ricota. Ah, Renata, não tenho, não tenho acesso, tá muito caro. Pode substituir por requeijão. Por que a gente quer? Porque a gente quer dar mais cremosidade, dar mais sabor, tá? Então é importante colocar aqui. Então a gente vai misturar os nossos dois cremes e o açúcar. Porque tudo aqui é muito neutro, né? Então a gente quer dar um saborzinho mais docinho. E vou... Vai ficar com gosto de sobremesa, né? Ah, e ficar bem... Porque o creme de leite não tem açúcar, o creme cheese também não, né? E você vai experimentar, Kátia? Você vai ver que é um doce, assim, super bem equilibrado. Deu, acho que deu sim. Porque não pode esquentar demais, então não endurece, né? Isso, senão perde as propriedades, né? De repente, se você quiser fazer no micro-ondas também, pra ficar mais tranquila, também pode, tá? Aí vou misturar aqui até incorporar bem o açúcar e derreter, né? Ele se funde direitinho aqui com a gordura. Tão simples de fazer, ser cheio, né? Você viu que rapidinho? E olha que versátil. Ali, por exemplo, eu usei as mesmas coisas. Fiz esse creme, fiz o pão de ló e recheei em formato de bolo mesmo. Ótimo. Então é uma opção de bolo de aniversário, né? Olha, aqui já tá fervendo. Tá fervendo? Solveu o açúcar? Solveu. Ah, então tá. Então também pode desligar e acrescentar o nosso licor aí. Desliga e acrescenta o licor. Isso. E como a ideia aqui é que o álcool se mantenha, a gente não deixa fora do fogo. Se eu não quiser... Cheirinho bom. Se eu não quiser que tenha álcool, então eu deixo ferver um pouquinho, né? Pode colocar uma essência, né? Não alcoólica, pra dar um saborzinho. Aí, ó, eu vou colocar aqui agora. Menina, ficou um recheio maravilhoso, assim. Olha que fácil, que receitinha pra... Muito rápido, né? E econômico também, né? Hoje em dia a gente tá precisando, né? Ah, menina, não dá pra gastar muito não, né? Pelo amor de Deus. E aí aqui a gente fez esse recheio e pra dar leveza, né? Deixar ele com aquele aspecto de mousse e a gente vai colocar o nosso creme de leite fresco batido em chantilly. Tá aqui. Que tá aqui prontinho também. Esse é o creme de leite fresco mesmo, que o sabor é outro, né? Ah, é outro, né? Só tem que ficar de olho pra não bater demais, então vira manteiga, né? Exatamente. O pessoal às vezes fala, ah, mas vai fazer diferença na receita o creme de leite? Ou usar, né, a gordura, né, que é feita a base de gordura vegetal? Gente, faz muita diferença, né? Tudo bem, se for mais... Ou então você vai deixar num lugar que não dá pra ficar refrigerado. Sim. O creme de leite fresco azeda rápido, né? Não, com certeza. Essa é uma sobremesa que a gente precisa de refrigeração. Não dá pra deixar o ar livre, não. Nem exposto numa festa, né? Porque senão azeda. Exatamente. Aí aqui a gente vai incorporar. Essa também é uma ideia boa. De repente se você quiser fazer só isso aqui, colocar uma forma... Fica boa, né? Fica uma mousse informada. É. Vou colocar nos potinhos individuais, também fica legal. Delicioso, né? Refrescante, agora pra entrada do verão. E olha, gente. Olha que delícia. Sem segredo nenhum. Prontíssimo. Prontinho, pra ir pro geladinho. Agora é só a gente montar. Agora, na montagem eu tenho uma dica especial. Eu gosto muito de usar o acetato e uma forma de fundo falso. Mas eu já te contei aqui da outra vez que na minha casa, você já sabe, né? Os fundos... Somem. Vão pra terceira e quarta dimensão junto com o pregador, chuchinha de cabelo, meia, enfim. Vão todos juntos. Então o que eu faço? Eu faço uma basezinha de papel alumínio, tá? Tá. Porque o fundo falso? Pra gente poder desenformar e dar aquele efeito de torta. Mas, ah, Renata, não tenho aqui em casa. Posso fazer um refratário? Pode. Mas não vai conseguir desenformar, né? Exatamente. Ou, de repente, você pode congelar e aí você desenforma desse refratário. Assim, tá. Tá? E aí agora a gente vai fazer uma montagem diferente. Mas o primeiro é a mousse? Isso. Primeiro a gente vai fazer uma base aqui com a mousse. Aí a gente vai colocar o pão de ló e vai umedecer com a nossa caldinha. Ah, que legal. Fácil, né? E o mais legal é que como eu quero dar esse efeito por fora, só da mousse e por dentro, aquela camadinha bem definida, eu não vou colocar um diâmetro igual a forma que eu tô usando, tá? Tá. Eu vou usar um diâmetro menor. Vai ficar um pouquinho menor quando é ló. Isso, é assim mesmo, tá, gente? Então, ó, pegar o nosso bolo. Falar, ah, tá pequeno. É pra ser pequeno. Isso, é pra ficar assim mesmo, pra gente dar esse efeito mesmo. Tem uma pelleirinha? Tem. E aí vou umedecer aqui. Aqui você pode umedecer assim à vontade. Umedece bastante mesmo, pra ele ficar bem molhadinho. Essa é uma caldinha super legal pra fazer bem casado. Ah, sim, porque combina bem, né, com qualquer recheio, né? Super neutra, coisas que a gente sempre tem em casa. Ai, não tenho licor, tenho uma outra bebida alcoólica, pode colocar. E fica neutro, gente, não fica pesado. Ai, fica com gosto de bebida, não fica. Só não pode colocar muita bebida, né? Isso, ó, uma colher de sopa é o suficiente pra dar o sabor sem pesar. Quando eu vou umedecer o bolo, eu gosto de usar aquela bisnaga de ketchup, sabe? Ah, que não é legal, né? Porque você já dosa bem, né? Você já molha aqui, ó, um minutinho. Tá pedindo, tá certinho. Ó, então, bem molhadinho. Vou colocar mais uma camada aqui da nossa mousse. Tá. Vou preencher tudo, tá? Inclusive o lateral aqui. Vou deixar uma parte pra colocar por cima, né? Isso, aí a gente vai rechear com o nosso pêssego aqui mais uma camadinha. Porque a gente quer uma fruta pra dar um frescor aqui. Então vou colocar também nesse mesmo esquema, centralizando, deixando uma borda. Livre. Pode ser outra fruta, não tem problema. De acordo, desde que seja em calda, né? Pra não soltar água. Se colocar um morango fresco vai ficar muito estranho, né? Isso, porque ele acaba... Absorando, né? Exatamente, ele acaba soltando água e aí fermenta, não fica legal. Dá bem que ele foi pro lugar certo. É o pêssego vivo. Ó. Pronto. Centralizamos e agora a gente vem com o restante aqui. Uma dica bacana pra fazer uma cobertura é pegar a polpa do maracujá, colocar um pouquinho de açúcar, coloca ali no fogo pra ele dar uma apurada. Deixa dar uma reduzidinha e depois joga por cima pra dar aquele charminho ali. Aqui o que a gente faria? Geladeira ou congelador, de acordo com a sua preferência. E caso você tenha um pouco de dificuldade de desenformar, só usar o acetato em volta. Você encontra em qualquer loja de confeitaria, tá? Aí antes de montar você coloca por dentro. Isso. Então na hora de desmontar ele solta facinho e você tira o acetato. Exatamente, aí dá aquela aparência bem lisinha e bem uniforme. Ou faz nas taças, como a Renata trouxe, ou como a versão que a gente ensinou aqui, que é aquela que tá cortadinha, ou a versão bolo, como tem na mesa. Olha que legal. De qualquer jeito vai ser uma delícia. Com certeza. Volta pra gente provar essa delicinha. Tá bom, te espero. E, Tia, isso já tá quase assim pra lá de Bagdá com o maracujá então, hein? Menina, hoje ela tá distraída com o maracujá. Nossa. Gente, cheira tão bom, né? Tá mesmo. Tá bom demais. Nossa, gente. Deixa eu ver. Que bonito, né? Que lindo. A apresentação, né? Você gostou, Tia? E o custo é baixo, né, Renata? Super baixo. O mais caro aqui, na verdade, é o pêssego, né? Olha. Sabe o que eu amo no maracujá? É um azeidinho doce. É isso. Aquele azeidinho que pega aqui. Ah, que delícia. Ah, é muito bom, hein? Gostou? Não, não amei. Maravilhoso. Nossa, que delícia. Gente, tá aqui pra você fazer, pra você vender. Vai vender muito. Vai vender muito porque é bonito, assim, mas tudo, né? Você já come com o olho, né? E fica meio airado, assim, né? É muito gostoso. Textura de mousse, né? É. É maravilhoso, hein? Airado, com ar. Airado, né? Tão chique você. É, eu estou toda... A tia tá fina hoje, gente. Estuda ativa. Não, tá. Estuda ativa. Se você tivesse visto o que ela fez com o Rodrigo José, você ia ver que ela não tava fina naquela hora. O que que você fez, tia? Eu não sei. Você se atirou nele. Ai, não acredito. Não. Só tava querendo garrabizar de que eu quero ir no show. Ah, entendi. Eu sei, eu sei. É a sua risada gostosa, né? Ela é rica. Ela é muito fofa, né? Ela é. Ela é ótima. Ela é barata. Tem cursos também, não tem, Renata? Quem quiser fazer? Tem cursos, tem agenda lá no Instagram, tem a nossa página, tem o canal no YouTube onde a gente ensina várias receitinhas de fácil venda pra você que precisa ganhar um dinheirinho em casa. Então, podem acertar as redes sociais. Instagram, arroba chefe, underline Renata Ibanez. YouTube, canal Renata Ibanez. Lá tem todas as dicas aí. Fofoca número... Fofoca número 3 Fofoca número 3 Fofoca número 3 Fofoca número 4